Bom dia, são cerca de sete e vinte da manhã, eu tô aqui no solo sagrado na terra santa, no condomínio aqui de Chacas do Monte Sião. Trindade, Goiás. Hoje eu tô assim, eu vim pra cá, né? Já andei a fazer uns negocinhos aí, vou botar água nas plantas. A gente anda, tô sentindo esse negócio de ficar trancado em casa, porque a gente chega aqui já sem muita disposição, né? Tem que começar a fazer exercícios em casa, quer queira ou quer não, que a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando preguiçoso, vai perdendo a vaidade. Mas o que eu gostaria de falar hoje que tá na minha cabeça é que eu passei a vida inteira refletindo naquela cantiga que dizia assim, nem tudo que brilha é ouro e nem tudo que balança cai. Antes de tomar alguma atitude, de fazer alguma coisa, dar um passo na vida, eu penso muito nessa cantiga que a gente cantava quando era criança, né? Nem tudo que brilha é ouro e nem tudo que balança cai. Então, o que que acontece? Quando a gente tá vivendo uma época assim, difícil, né? Complicada, a gente não sabe quais são os rumos que a sociedade vai tomar ou a economia vai tomar ou... né? Tá tudo assim... Você fala em desemprego, né? Muitas empresas fecharam, né? Outras empresas virão... virão abrir com... com outra tecnologia, com outra... com outras atividades, porque a sociedade está mudando, a sociedade está envelhecendo, e hoje talvez o que vai surgindo no futuro será serviços, né? Cuidadores de idosos, por exemplo. que a gente vive em uma sociedade onde as pessoas não têm filhos e as pessoas estão entrando em relacionamentos e os que a gente vive no futuro será para... somente pelo prazer da matéria, né? Prazer físico, prazer emocional, preencher tempo... mas a ideia não é formar famílias. E a tendência é que essas pessoas se tornarão sozinhas. Então, eu fico refletindo, né? Porque a gente escuta rumores de guerras, países se armando, né? Eu começo a conversar e o cachorro sente ciúmes, né? E os países estão se armando... E nós estamos assim... Oh, mas esse país aqui tem um poder, né? Esse aqui tem um outro poder... Come back! Come back! Então, as nações estão se preparando para a guerra. E hoje eu levantei com um pensamento, pensando o que o professor Horácio me dizia. Quando eu era criança, o professor Horácio me dizia assim... A Espanha, ela levantou uma enorme frota marítima contra a Inglaterra. Ela entrou em guerra contra a Inglaterra, contra a Holanda, contra tanto mundo. E eles queriam controlar o mar. E o que que aconteceu? Eles levantaram uma frota armada assim, poderosa, nunca visto antes, com o apoio da Igreja Católica. Se você for vasculhar na Europa, lá pro lado da... Lá na Inglaterra e outros lugares aí... Lugares estratégicos... Você vai encontrar armaduras, grande quantidade de armaduras, milhares de armaduras. Fazia parte da invasão da Inglaterra, que a Espanha ia realizar. Então o rei mandou a armada, a poderosa armada, se chamava armada, contra a Inglaterra. Eles invadiam a Inglaterra com o apoio da Igreja Católica. A Igreja Católica tinha até as armaduras pros soldados. Aí o professor Horácio disse assim, que o rei falou assim... Eu vou enviar essa armada. Contra essa armada nem Deus pode. Nem Deus pode contra essa armada. O professor Horácio me dizia... Ele era muito religioso assim... E Deus mandou uma tempestade e varreu a armada do Atlântico Norte. Muita gente acabou lá naqueles países Baixo e Holanda. Soldados ficaram lá o resto da vida. Fizeram família lá e tudo. O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes, né? Que a gente começa a ver esses rumores de guerra. Países investem, né? Investem macizamente. E a gente não sabe, né? O resultado disso é uma incógnita. Não adianta ter uma frota enorme, uma maior frota, né? Muitos portas aviões, muitos torpedeiros, muitos submarinos, muito isso e muito aquilo. Hoje tudo é uma incógnita. Hoje tudo é uma incógnita. Olha aí com... Pra mim esse vírus aí é educativo. Eu sou professor de microbiologia. Eu venho falando há mais de... Tem uma década... Que... Grandes viroses, hein? A verdade é isso. Não sou eu que falo, né? Eu escuto desde... Desde que era aluno de universidade, né? Tive bons professores, né? Se espera, né? Pandemias, né? Cada 100 anos em mim. Então, o problema é que... Se você tem a força militar, né? E eu tenho o cérebro. Eu posso entrar no laboratório. Pegar um micro-organismo. Engenharia genética. Fazer modificação daqui e dali. Hoje soltar... Micro-organismo numa grande cidade. Não é... Não é difícil, né? É só... Contaminar alguém lá. Tu vai lá... Na grande cidade. Tu vai aqui. Tu vai ali. Pega avião aí. Então... É complicado. O que tá dentro de mim... Pode matar muita gente. As pessoas não se dão conta. Né? Tem gente aqui que quer vir beijar a gente, né? A gente fica assim... Não é que a gente não sabe o que que... A pessoa tem dentro... Né? O que tem dentro de um ser humano... Até dentro de um cachorro. O cachorro aqui pode... Ele passou um estafilococos aqui. Como eu conheço... Uma moça que perdeu as pernas e os braços por causa do cachorro dela. Que passou um estafilococos aureus. Altamente resistente. Comedor de carne. Tiveram que amputar. Os braços e as pernas. Né? O cachorro. Então... Nem tudo que brilha é ouro. E nem tudo que balança cai. Tá vendo uma coisa? Esses cachorros aqui... O cachorro tá pesado. Olha aqui ó. Tá vendo? Eles gostam que a gente pegue no colo. Tá vendo? Você vai deixar eu falar? Então... A gente nunca sabe o que vem por aí. Que as vezes um paizinho é pequeno. Não tem muita tecnologia. Mas ele tem cérebro. Tá? E aí... Faz um micro-organismo aí. Faz um vírus. Faz alguma coisa e... Solta. Dizima. Dizima. Tá? Então é complicado. Porque a mente humana ela é vasta. Tá? Ela é vasta. Tá? Joga uma... Uma bomba... Né? Atômica. Daquelas especiais. Cinquenta quilômetros daqui. De altura aqui. Ela arrebenta com todo o sistema de... De comunicação. De... Todo o sistema... Eletrônico do Brasil. Que nem meu carro pega. A gente volta lá pra idade média. Eu vou ter que voltar caminhando pra casa. A gente tá vivendo uma época... De insegurança. A gente já nem sabe mais o que é certo e o que é errado. Né? Se eu fico em casa fazendo exercício, né? Se eu vou pras massas, né? Me contaminar, né? A gente já não sabe mais o que é certo. Porque a gente vai envelhecendo e a gente começa a ver o mundo de outro ângulo. Né? O mundo de outros ângulos. Outros pontos de vista. E quando a gente viaja aí... Viaja aí por outros países, né? A gente vê outros pontos de vista. A gente vê outras culturas. Ontem eu passei com uma vergonha tremenda, né? Porque era o aniversário da minha filha. O aniversário da minha filha foi feito em javanês e em inglês. Online. Né? Aí eu fiquei na frente do celular, como eu tô aqui, ó. Lá em casa, na cozinha, o cachorro lá por cima de mim, né? Que era... Deixar o cachorro entrar em casa, porque... Minha filha gosta de ver o cachorro. Entendo? Então, é... Aí, de repente, o sujeito tava conversando comigo em... Em javanês, né? A mulher falou, ele tá falando contigo, assim... Hã, 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 hã... Não, é... Porque eu... Eu não entendo a língua, né? Posso dizer apacabar, né? Terima caça, alguma coisa, mas... Né? O sujeito é professor, né? Eu passei uma vergonha, porque é o seguinte, né? A mulher não deixou aprender a língua, não dizer pra mim não estudar, pra filha... Se tu estudar a língua, a filha vai parar de falar, porque quando ela não quer que tu saiba... Ela fala em javanês, tá complicado... Mas aí eu tô querendo mostrar, né? Existem pontos de vista... Eu podia ter aprendido javanês... Eu podia ter aprendido javanês... Minha mãe, quando era pequenininha, me perguntava se eu falava javanês... Então, é complicado... É muito complicado o que nós estamos vivendo... A gente não sabe mais... Se tu vai estudar aquela língua... Se tu for estudar aquela língua... A filha não vai querer falar a língua... Queimar... Você é criança, né? Criança, adolescente... Então, nós estamos vivendo uma época... Saber o que que vai fazer... É complicado... Eu vou, eu fico... Eu faço isso, eu faço aquilo... Eu tô querendo dar uma desbastada ali, ó... Do outro lado da cerca... Um metro e meio pra lá... Do que eu já fiz, né? Aí tu fica questionando, né? Será que eu vou ter problema... Será que o vizinho vai ver aí... Não vai gostar, né? Tô invadindo... Porque a minha cabeça é outra... Tô invadindo a propriedade do sujeito... Né? Eu não sei se o cara quer que eu faça isso ou não... Mas eu tô... Eu fico preocupado com meus postos... Porque uma hora vai pegar fogo isso... Não pegou ano passado... E você não pode pegar... Aí tu vem pra cá pra querer fazer serviço... E tu fica pensando... Mas faça ou não faça? Eu não vou fazer hoje... Eu vou dar uma amadurecida na... Né? Talvez quarta ou quinta eu venha aqui... E faça... Né? Então eu dei uma parada pra fazer essa fala aí... Porque a gente tá vivendo uma época de incertezas... A aluna vem me perguntar... Professor... Faça o curso de farmácia... É a segunda vez que ela vem com essa conversa... Ué... Isso é comércio... Tem que falar com teu pai... Tua mãe... Uma farmácia... Aí tu chega aí... Tem trezentos mil reais... Só em medicamentos... Né? Um laboratório... Vai ver quanto custa montar... É complicado... Tu fala e a pessoa... Ainda fica... Não... O meu pai e a minha mãe não tem... Mas... Né? São os que vão te dar apoio... Né? É complicado... Hoje eu levantei meio amargo... Né? Mas isso aí... Um abração pra todos... Né? Bom domingo pra todos...